Estou aqui, meu bebê, estou... Vai dando agonia já, né? De ir embora. É tomar de saudade de Maceió. Mas que ficar longe é ruim, né? Da família. É vida, né? É vida. Que saudade da minha mulher. Vai dar saudade, né? Filhinha. Filha. Falei pra dormir mais cedo, que ia ser duro pra acordar hoje. Vem, meu amor. Acorda. Olha o BTS ali. Olha o BTS. O BTS tá ali, ó. Olha o BTS. Olha o BTS. Hei, hei. Daqui a pouco eu tô... Daqui a pouco você tá lá. Não tá lá em setembro? Sim. Hein? Não tá em setembro lá? Então. Amo você. Queria só poder dar um beijo na gorda, mas não... Né? Aí você traz ela pra mim, viu? Eu tenho que ir. Amo você. Mara. Tá chorando ou tá dando tossir aqui no meu ouvido? Pronto. Começa a tossir que o choro tá acabando, né, filho? O ruim de morar longe é isso, né? Toda hora, gente. Não se assusta, não. Toda vez é isso. Foi criado muito garrado. Entendeu? Aí dá um vazio quando vai. Toda vez é isso. Daqui a pouco tá normal. Viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.